Então, o primeiro e mais frequente protocolo é o protocolo chamado de convencional, para fertilização in vitro convencional, ou protocolo tradicional. Em que consiste e quanto dura o protocolo tradicional? O protocolo tradicional consiste em aplicar injeções todos os dias, a partir do segundo ou terceiro dia do teu ciclo menstrual, até o décimo primeiro, décimo segundo dia do ciclo, às vezes pode demorar mais, mas em geral são 10 a 12 dias de injeções de uso de medicamentos, e vamos chegar no final, no décimo quarto, décimo quinto dia, onde nós vamos fazer a captação dos óvulos, depois de ter utilizado aqueles 8, 10, 12 dias de medicamentos, em geral injetáveis, e incluem 15 a 30 injeções, dependendo se você usa uma injeção por dia, se usa duas injeções por dia, terá em algum momento aplicações de três injeções por dia, em geral incluem altas dosagens, ou seja, o protocolo tradicional ou convencional, ele tem uma tendência a utilizar dosagens e medicamentos externos, para conseguir obter, como objetivo, 10 a 20 óvulos, esse seria o ideal do protocolo convencional ou tradicional, e por que é o protocolo mais utilizado? Ele é um protocolo, como eu falei para vocês, é um protocolo padronizado, é um protocolo muito estandarizado, muito frequente, já muito estudado, são 100% de hormônios exógenos, ou hormônios artificiais, porque eles estão dentro de uma caneta, você vai aplicar, ou seja, não são teus hormônios, são hormônios que você aplica, a técnica de treinamento fácil e rápido, porque você não precisa, não tem muitas mudanças, é bastante padronizado, ele tem menor chance de erro, o que é um ponto muito positivo, porque ao ele ser muito padronizado, nós estamos super tranquilos, de que se você respeita essa receita, se você respeita esses protocolos, você tem menores chances de erro, ele utiliza 100% do hormônio artificial, então isso quer dizer que teremos menos chances, menos variáveis, e sempre que você utilize, ele será igual. Inclusive, por exemplo, nesse protocolo, muitas pacientes me perguntam, doutor, mas não mediram nunca meus níveis hormonais. Quando você utiliza 100% dos hormônios exógenos, 100% dos hormônios injetáveis, ou seja, aqueles hormônios que são artificiais, por injeções, você não precisa medir, você já sabe quanto está colocando. Se você não utiliza hormônio natural, você não precisa entender o que está acontecendo, porque você diz, olha, estou injetando tanto por dia, aconteceu tal resultado. Então, temos menos chances de errar, menos variáveis, ou seja, sempre é igual. Ele é muito fácil de comparar para quando a gente faz estudos científicos, e ele, ao ser o mais fácil de comparar, é outro protocolo mais estudado, e o mais padronizado para o uso no mundo. Este é o protocolo que ajuda mais pacientes, e o protocolo que, se vocês me perguntam, este é o protocolo que engravida mais pessoas. Por que ele é o protocolo que engravida mais pessoas? Ele é o protocolo que engravida mais pessoas porque é o protocolo mais aplicado. É como dizer, qual é o líquido mais consumido no planeta Terra? Ou qual é o líquido que sacia a sede mais no planeta Terra? Água. Por que água? Porque é o que as pessoas mais tomam. As pessoas tomam água, tem outras que tomam refrigerante, as pessoas tomam cerveja, sucos, etc. Mas, quando você tem um protocolo que é muito repetido, muito utilizado e fácil de replicar, ou seja, você tem uma receita, tem uma indicação, e você aplica este tratamento, vai ser o protocolo que mais gravidezes produz. E aí Legenda Adriana Zanotto